Música E a TV Gazeta também foi às ruas ouvir a opinião dos telespectadores sobre o debate com os prefeituráveis da capital. O que será que o eleitor achou do debate, do desempenho de cada candidato? A reportagem é de Açem Neto. Noite de segunda-feira, trabalhar é preciso. Mas não há quem não respire política e não se envolva, mesmo que indiretamente, com o que está acontecendo há cinco dias da cidade conhecer o seu novo prefeito, no provável primeiro turno. Só que o desempenho dos candidatos não foi exatamente o que mais chamou a atenção de quem viu o debate pela TV. No restaurante, no ponto de táxi, nos lanches ou no posto de gasolina, sempre houve uma crítica, principalmente pela falta de clareza nas respostas dos prefeituráveis diante de temas que interessam a todos. Ele nunca responde mesmo o que é para responder, sempre eles colocam outra coisa, enrola, isso, a palavra certa enrola mesmo, né? É importante a gente ouvir para poder saber o que é que a gente vai fazer, né? Você já sabe? É, a gente está pensando, né? No dia, no dia a gente vai atirar a primeira pedra para ver se vai acertar no debate. O debate está ajudando? Está, mais ou menos. Da parte do eleitor, não faltou atenção e concentração na fala daqueles que pretendem administrar a capital. Todos concordam que há oportunidade dada pela TV Gazeta na noite de ontem, muito importante na reta final da campanha. Mas foi difícil encontrar alguém que não tenha convicção em quem vai votar. Tinha que ter mais propósito, não é um ataque, ficar um defomando o outro, não adianta nada isso aí. Não é bom não, né? Não. Você já tem seu candidato? Já tem o meu. Decidiu antes do debate ou agora? Antes do debate, está decidido já. A boa audiência fora dos estúdios da emissora acirrou ainda mais uma campanha cuja eleição continua indefinida em Rio Branco. E mesmo com um eleitorado de indecidos cada vez menor, chamou a atenção à disposição dos cidadãos para conhecer melhor as propostas e o que pensam os seis candidatos. Mesmo aqueles que já têm convicção do seu voto concordam, o debate é bom para a democracia. Quem está em dúvida com esse debate de hoje vai tirar a sua dúvida e vai votar na pessoa certa. Candidato já? Sim, tem. Como é que ele está saindo? Muito bem. A expectativa dele está boa. Era o que você esperava dele? Isso. Era o que eu esperava. Era o que ele está onde se receve. Era o que ele está fazendo. Legenda Adriana Zanotto